E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, temos também nessas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo. Galera, depois de destacar também pelo apoio do Chipre, com 9 gols marcados em 33 partidas, Léo Nathel está de volta à equipe do São Paulo. No momento, o jogador também não faz parte dos planos de Fernandes Diniz e deve também definir o seu futuro nessa reta final do Brasileirão. Léo também foi um destaque da base do nosso Tricolor e atuou também com o Rogério Senna em Fortaleza e seguiu para o Chipre e depois surgiu uma oportunidade de mercado. Apesar, galera, de se destacar, não sabemos detalhes pelo qual o jogador também retornou à equipe do nosso Tricolor, já que havia interesse também do clube europeu pela sua contratação, além de outras equipes também do segundo escalão e do futebol europeu. E na noite, galera, dessa quarta-feira pela NBB, o São Paulo venceu também o Pinheiros por 88 a 78. A partida ficou marcada pela presença também do presidente do clube, no caso, o Leco. O presidente foi detonado, galera, por torcedores da equipe do São Paulo que acompanharam essa partida. O Leco afirmou, galera, que as críticas feitas pelos torcedores são de minorias, isso bem, galera, são minorias que reclamam da gestão do presidente da equipe do São Paulo e que ele está também com a consciência limpa. Vale ressaltar, galera, que nas redes sociais tem uma petição com mais de 70 mil torcedores pedindo a renúncia do presidente. Recentemente também, galera, tivemos faixas pelo todo o Brasil pedindo a saída do próprio presidente da equipe do São Paulo. No Morumbi, galera, cada jogo temos menos torcedores que acreditam cada vez menos na equipe do São Paulo. Nas redes sociais, vários ex-jogadores também da equipe do nosso Tricolor, como França, Alex Silva, Maurício Ramalho e também Leandro Guerreiro, né, galera, e tantos outros atletas criticam a gestão aí do presidente da equipe do São Paulo. Pelo visto, galera, não é minoria e sim todos os torcedores da equipe do nosso Tricolor que não acreditam mais nessa gestão da equipe aí do São Paulo. O Leco garantiu ainda, galera, a permanência de Fernandiniz em 2020 e acenou também com a renovação de contrato a Raí, diretor de futebol do clube. Apesar também, galera, que Raí não conseguiu conquistar nenhum título, né, galera, como o presidente também de futebol da equipe do São Paulo. Afirmou também que o trabalho do ex-jogador é bem avaliado pela diretoria e com isso aí Raí deve permanecer por mais uma temporada. Raí deve renovar, galera, até o final do ano, quando termina também a gestão de Leco à frente do São Paulo, no caso do final de 2020. O contrato de Raí, galera, deve se renovar também com bônus e produtividade caso o São Paulo também consiga conquistar algum título em 2020. E como todos já sabem, galera, nessa quarta-feira, Juan Fran concedeu entrevista e afirmou que o time grande não torce para o rival ser campeão. Juan Fran, galera, falou essas palavras em relação ao Flamengo que está na final da Libertadores e se for campeão abre mais uma vaga também para a fase de grupos da Libertadores em 2020. O lateral afirmou ainda, galera, que o São Paulo tem que pensar no Ceará e na competição para conquistar sua própria vaga na Libertadores. Nos últimos dias, galera, surgiram também especulações que o Atlético de Madrid tem interesse, no caso, em Renier, jovem progresso também da equipe do Flamengo. Juan Fran também declarou que não sabe se o clube espanhol tem interesse no jogador, mas já avisou o Atlético de Madrid que o São Paulo tem jogadores melhores, como Antony, Lisieiro, Gomes e Luan. O lateral declarou ainda, galera, que falou sobre Vitor Bueno para o clube espanhol em uma possível negociação. O jogador, galera, tem se destacado em suas entrevistas e pode também se tornar ídolo com a camisa do São Paulo se o nosso tricolor conquistar algum título, galera, em 2020, por suas palavras e também, galera, com boas atuações à frente da equipe do nosso tricolor. E está rolando também, galera, nas redes sociais que o River Plate da Argentina ofereceu ao atacante Lucas Prata ao São Paulo por 7 milhões de euros. Hoje, galera, não é segredo de ninguém que o time argentino também deve 4 milhões de euros à equipe do São Paulo pela compra do atacante em 2018. E pela segunda vez, o São Paulo também deve recorrer à FIFA para receber esses valores. Quanto ao retorno do atacante, galera, essa informação não é verdadeira, é fake news aí da internet. O São Paulo, galera, já teve sorte também de vender o atacante com idade avançada para a equipe do River Plate. E o retorno de Prata, galera, está fora de questão na equipe do São Paulo. Em 2017, Prata também foi artilheiro do nosso tricolor com 14 gols marcados em 48 partidas. Apesar também, galera, de ter feito 14 gols, teve a sombra de Gilberto, que atuou metade das partidas e marcou 12 gols. No River Plate, galera, Prata também é reserva e mesmo tendo um desconto de 4 milhões de euros, o São Paulo teria que pagar cerca de 13 milhões de reais para ter novamente o atacante em sua equipe. Então, galera, são os valores aí fora da realidade. Seria mais uma contratação como o Diego Souza, que ficou dois anos na equipe do São Paulo com um contrato. Lembrando que o contrato dele acaba agora no final de 2019 e atuou apenas um ano com a camisa do nosso tricolor. Então, seria um péssimo negócio para a equipe do São Paulo. Essa informação não é verdadeira de um possível retorno do jogador para a equipe do nosso tricolor. Então, fique esperto com essas informações que saem, galera, nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, procure o nosso canal. Também temos as nossas redes sociais, onde tentamos responder a todos os seguidores que nos procuram. Se você gostou das informações, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aqui no nosso canal. Sempre temos notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!